Música Mandar a paninha Ela teve quando? A conta semana, a terceira semana E é? Ela viajou na futebol sábado, parece que era semana Ela falou dos meus vídeos Falou Falou, né? Ela ficou alegre demais Quando eu Foi Povoado Lagoa das Esperas Ribeirópolis Música Para todo mundo Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então fique aí com essas imagens, siga nós aí, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e fale de onde você está nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lá em cima, não sei que pássaro é aquele não. Então pessoal, por aqui nós vamos encerrar o vídeo, agradecendo a vocês pela boa companhia, por vocês sempre ter comentado nos nossos vídeos, peço a todos que se inscrevam no canal quem não for inscrito, deixe aquele joinha, compartilhe, comente, sinta-se à vontade, esse canal é nosso, aqui já é, acredito que já seja a região de Marias Preta pessoal. Ali tem umas casinhas ali, olha, vendo pessoal. Fazendona aí cheia, ligado. Tchau. 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 Tchau 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 T Amém. Amém. Tchau, um abraço.